Obrigado, hoje o Rossi Clé aqui no Beach Park, vamos bora ver o povo! E essas garrafas tudo no chão, vamos fazer lá em casa também. E garrafa de cachaça dá, isso aqui dá? Mostra aí, mostra aí, mostra! É linda! Bora, bora comigo! Vai, volta, Alexandre! Bora! Você tá vendo a primeira vez? Primeira vez não, bastante vez! Bastante vez! A primeira vez que eu te vejo é hoje, assim ó, cara a cara! Assim, cara a cara, cara! Menino, que coisa linda, rapaz! Você é da onde, Marquinhos? Uma mulher bonita dessa, a gente tem que ir, né? É, tem que ir! Bostar mais a voz! É, a voz tá uma bosta mesmo! Ô Marco, você é da onde? Eu sou daqui, Fortaleza! Mentira! Eu nunca te vi, Marquinhos! Ainda bem, né? Por quê? Ah, parece se você tivesse me encontrado! O susto, medonho! Que maria! Eu e tu, hein? Essa menina é tu, tudo bem, gatinho? Ai! Como é seu nome, linda? É Beatriz! Cheia de areia, Beatriz! Enterrou-se o cabelo na areia, Beatriz! Aquela é tua mãe, louro, é? Não, essa é amiga, né? Ô, meu Deus! Entreguei o gato velho! Tchau, tchau! Ô, meu Deus! A minha família! A minha família! O passado é sempre passado! A mamãe está aqui desde a era paleontológica, mostra aqui, ó! Os bicos dos peitos da mamãe, ó! Vai, fura a boca do menino! Você é sucesso na televisão, você é engraçada! Eu ri muito com você! E eu te achei, pronto! Pronto! Me achou? Acho que eu sou tua, é? É! Então vamos bater a foto! Cadê o homem da foto? Valeu, valeu! Tudo de bom! Tchau! Esse daqui você comprou aqui em Fortaleza, foi? Não! Trouxe lá de BH! Trouxe lá de BH isso aqui? Mas isso daqui a gente faz também! É 10 reais! É 10 reais uma toalha de mesa! Por que deixa eu mostrar a bunda aqui na televisão, mulher? Eita menino, que a gente anda aqui, viu? Tudo bem? Oi, oi! Tudo bem? Mas olha, esse Beach Park é inacreditável! Faz tempo que eu não venho, né? Não vou mentir pra vocês! E eles fizeram um negócio maravilhoso, mais que já era! Construíram a Vila do Mar, cheia de lojinhas! As pessoas comem, as pessoas tem direito às lojas! É açaí, é tapioca, é roupa, é clube, é tudo! É o menino! Fala, minha Nossa Senhora! Meu Deus! Vera Fischi! Meu Deus! Vera Fischi! Onde é que vai voltar para a novela? Breve! Breve! Esperando só os convites, né? Que linda! Fui a Bona! Eu tô no Iracema! Em frente lá! Em frente a Lupo! Ah, a Lupo! Então a Rafa puxou agora! Eu já queria ter um DVD, ó! Eu queria ter um DVD do Coxinha! Foi, foi! Você se machucou a perna, subiu no par! A bicha é danada, viu? Pra ganhar! Você gostou da Lupo? Amei, amei! E aí, Zeca Pagodinho! Que parabéns! Prazer! Seu show hoje é onde? Hã? Seu show hoje é onde? Lá na Lupos B! Você vai? Vou sim! Então vamos embora! A gente se encontra! Pronto! Da Bahia direto! Oh! É da Bahia? Espera aí! Já já a gente se encontra! Ela já viu seu insano? Já! Ela... Você leva ela na correnteza encantada! Você vai levar ela nos tubos pequenos como é? Só tubo grande! Só tubo grande! Mentira, né? Diga a verdade! O tubo é grande ou pequeno? Nem entende! Se cabulou! Se cabulou! Acho que é grande mesmo! Aqui, ó! Ei, ei! Você é da onde? Sou de Minas, Belo Horizonte! É, Belo Horizonte! Você também? Belo Horizonte! Esse é um casal! É minha esposa aí! E vocês subiram já no negócio do insano? Isso! Duas vezes ainda! Eu não posso ir por causa do meu peso! Acho que dá sim! Dá não! Dá não! É porque o negócio é... Quer ver? Olha aqui, ó! Veja aqui a largura! Pega aí! Pega aí! Dá pra... Veja se dá pra... Dá! Mais um pouquinho? Veja aí, ó! Veja aí! Eu acho que não... Acho que não dá, não! Eu acho que não dá, não! Com força dá! Com força dá! Com esforço! Com força! Com esforço! Olha aí, as areias coloridas! O que que tu bota aqui dentro? É anilina, né? É anilina! Não, é pra tu dizer que é natural as areias! Ah, é? Tu bota alguma coisa aqui nessas areias? Natural! Natural! Ô bicho pra mentir! Legal! Tá vendo aí como é a televisão? A televisão é desse jeito! E aí